É, a Blogueirinha era aquela blogueira que dava carteirada. Ela ia nos lugares e falava na carteirada. Que era? Que falava aquela blogueira e deixava passar. Foquinha, Foquinha. Ai, cheguei, eu sou a Blogueirinha. Deixou entrar, sem pegar fila, sem pagar. Foquinha, que blogueira dava carteirada? Você. Não. Você falou, a Blogueirinha é que nem aquela. Blogueira que dava carteirada. Eu não falei que nem aquela, não. Eu falei… Edu, você já ouviu essa história de Blogueira que dá carteirada? Eu já ouvi essa história, sim. Fih, você também já ouviu? Já, virou bem. Quem é, Foquinha? É você. Não, Foquinha, não sou eu, não. Eu não era blogueira na época, que sou nova, diferente de você, tá? Que já é velha. Nossa, gente, você é novinha, sim. É novinha. Quem deu… Todo mundo sabe quem deu? Quem deu o quê? Ó, vou te dar duas opções pra você falar de pessoa, tá? Letra A, Giovanna ou letra B, Ferraresi? Responda, quem deu? Por favor, quem deu? Letra C, Giovanna Ferraresi. Ihhh! Foda no meu shopping! Foi a Giovanna Ferraresi? Gente, não foi papo nenhum isso. Gente, por que vocês não se davam bem? Eu adoro a Giovanna, a gente é amiga. Até ela zoa essa história. Então você tá expondo uma pessoa que é sua amiga… Que ela dá carteirada na balada. Ela não dá carteirada. Ela não dá carteirada. Então, me conta direito essa história que a Ana quer saber. O quê? A Ana quer saber. Ai, muito tempo, Vogueirinha. Muito tempo? Quando? Ai, muito tempo. Nem lembro mais. Uma pessoa foi na balada e não quis pagar. Foi isso? Não, ai… Essa foi você, no caso. Foi você que falou sem pagar a comanda. E ainda voltou assim. Sem pagar a comanda. Vamos pra próxima live. Gente, vamos pro próximo vídeo pra gente reagir, por favor. Vamos pro próximo vídeo pra gente reagir, tá, Edu? Sua hora tá chegando. Acho engraçado. Se você falar a verdade, eu vou ganhar a palavra. Ó, gente, próximo vídeo. Vejo na TV que não é sério. Vejo que o gonguinho na TV não é levada sério. Não é sério. Não é sério. Não é sério. Vejo na TV que ele não é levada sério. Que isso? A minha filha não é levada sério. Vejo que a mãe também não é levada sério. Que perdeu o The Voice. O show do Minecraft não é levada sério. O YouTube de Minecraft não é levada sério. Não é levada sério. Não é levada sério. Sim, pedir obrigada. Agora, ó. Eu vejo que Pabllo Vittar não é levada sério. Eu vejo que Pabllo Vittar não é levada sério. Eu vejo que Pabllo Vittar não é levada sério. Eu já pedi obrigada, gente. Esse vídeo não é sério. Essa música é boa na cabeça do programa. O Brasil não é levada sério. Gente, tira esse vídeo. Eu não tô brincando. Tira o vídeo. Era só a parte da fofoquinha. Mas você falou mal da Anitta. Você falou mal da sua amiga. Não falei mal. Você falou que a Anitta não é levada sério. Ela não é sua amiga. Você é falsa. Show. Então… E vamos ser com a Ana Clara. Por isso que ela… Eu não sou falsa. Eu falei tudo aqui na cara dela. O que você falou que eu não ouvia? Eu falei pra ela… Que não gosta dela? Não, eu falei que eu não conheço ela. Ela falou que ela não gosta do nosso conteúdo. Você falou que ela é uma desconhecida? Quer coisa mais… Não, eu não falei que ela é uma desconhecida. Então eu quero te entender. Eu não falei que ela é uma desconhecida. Eu acabei de explicar. Você não entende, porque você é burra. E você não aponta o dedo pra mim, que eu não sei todo esse tipo de confiança. Eu aponto sim. Tá, ó. Vai entrevistar a Jojo. Vai entrevistar a Jojo. A Jojo todinha. Qual o teu problema com a Jojo? O seu problema com ela. E o seu, Ana Clara? Hein? Qual o teu problema? Me fala um inimigo que você tem. Hein? Um inimigo? Isso. A Gracie. A Gracie é sua inimiga. Ela falou no programa, uma querida. Ela é linda. Você gostou da entrevista com a Gracie? Eu amei. Ela é muito engraçada, gente. Ela é muito fofa. Eu vi que ela desenvolveu bastante o assunto. Foi bem legal. É, ela adorou. Igual a Ana Clara que tá adorando agora. Igual a Ana Clara que não tá me falando mais nada. É porque a Gracie faz isso. Ela é muito fofa. Eu gosto. Da Gracie? De quem que você não gosta? De quem eu não gosto? Isso. Do Drake. Eu sei. Quem? Não, fala você primeiro. Eu vou ver se é. Mas eu não tenho ninguém que eu não gosto. Você ainda vai falar com o boy que você era apaixonada no Big Brother? Eu não fui apaixonada por ninguém no Big Brother. Foi sim, eu vi. Não fui. Quer dizer, eu não vi não. Me contaram. Você adorava o BBB. Para de fingir. Ai, nossa, minha puta doente. Eu só falo com a Gracie. Com a Gracie, com o Mahmood sempre. Mas depois do Big Brother eu falei com todos que estavam na casa. Pediu desculpas. Por? Por ser você. Pediu desculpa ou não pediu desculpa? Claro que não. Não pediu desculpa? Não. Então você não vai pedir desculpa pro Edu? Pelo quê? Pede desculpa pro Edu, porque você pediu pra desligar o ponto. Meu Deus! Tá? A gente quer saber agora por que você pediu pra desligar o ponto. Eu não pedi pra desligar o ponto nenhum. Pediu sim, ó. Pediu de uma forma muito agressiva, inclusive, tá? Tá. Então tá. Pede desculpa pro Edu. Desculpa, tá? Tá tudo bem, amiga. Não acredito, gente. Dá um abraço aos dois, por favor. Não, aí já é demais. Aí já é demais. Aí já é demais. Pede desculpa também pra... Gente, desculpa pra quê? Que lindo! Por ter zoado o Mictório. Eu sou eu, Mictório? Não pode falar. Ai, verdade. Não pode falar isso. Não, maravilhoso, maravilhoso. Não, mais uma vez. Cheiroso! Ai, delicious. Eu quero que vocês se abracem. Você não quer nada. Quero sim, eu não quero nada. Não, ela tá pedindo pra gente dar um selinho, cara. Eu acho que você pode abraçar. Pelo amor de... Se eu der um abraço, Edu, você dá um selinho assim. Não, porque abraço, você dá um selinho assim. O Ted dá. Eu topo, hein. Eu topo. Mas um abraço é tão simples, velho. Um selinho também. Ah, mas ela não quer um selinho. Eu quero sim. Agora eu quero. Vai, então vai, gente. Vai, gente. Vai. Eita, Edu. Calma, Edu. Edu, 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 Edu. Tá voltando. Venha dar um abraço, então. Não, não, não. Selinho. O verdadeiro virado pra câmera. Selinho. Um rabo, um rabo. Selinho. Ai, gente. Ninguém viu. Vai desmoçar essa cueca frouxa. Beijo, blogueirinha. Chega. De beijo, velho. Eu só beijo nessa live, velho. Pois é. Por isso que apresentou uma live ruim. Eu só beijou. O que você falou? Obrigado por me defender. Eu falei o que você pensa. O que eu penso? Que a live dele foi ruim. Não falei da Ana Clara. Tá rara. Por que que tem a ver a Ana Clara com uma coisa dessa? Por que a Ana Clara? A Ana Clara é a minha amiga, você respeita ela. Tá bom? Ela é a minha amiga de BBB. Tá bom? Ela vai conseguir uma vaga pra gente no próximo BBB. E que eles são família, tá? Eles vão como família. Ai, seria magra! Eles querem ficar diversidade. Eles querem ir com a família. É Pepe e Nenê. Gente, nós… O Boninho tá lá na área VIP. Vai lá bater a soça. Nós entramos na casa do BBB no começo do ano. A casa é minúscula, gente. Não sei como você não ficou louca lá, amiga. A casa é isso aqui, é um ovo. Gente, mas é porque tem que ter muito controle mental. É difícil. Você teve controle mental? Eu não teria nem que ter. Deve ter sido um saco com teu pai. Porque teu pai te privava de muita coisa, né? Não, não privava, né? O problema era esse. Que se ele privasse e eu não fizesse, não tinha estresse. Que eu fazia. Ah, tá. Então ele não te privava? Não. Ele te batia? Você tá doida? Por quê? Claro que não. Os pais geralmente batem nos filhos. Claro que não. Seu pai nunca te bateu? Não pode, é lei. Ah, é? Esquece, gente. Você bate na Shai? Jamais, gente. Nunca bate na minha filha. É uma criança que eu amo. Tá, ela tem seus problemas. Ela tem um cabeção enorme que eu não gosto. Mas isso aí a gente cura logo gente com uma… A gente vai começar um show, gente. Vamos dar assunto. Vai começar um show. Imagine Dragons. Ah, agora tem música. Gente, liga agora no Multishow. Meninas que tá tocando Imagine Dragons. Uma grande banda de rock pop, gente. Que tá sendo super comentada no momento agora, gente. Olha que lindo vocalista. Foquinha e Dai, vocês que estudaram sobre música, fala um pouquinho. Essa eu vou deixar a Foquinha falar porque eu sei. Fala você. Não, não vou falar. Fala você assim. Sabe o que? Eu queria ver você falando. Quem vai falar é você. O que você fala? Que conhece tudo. Não, eu quero ver você. Como é que você tá assim? Eu adoro Imagine Dragons. Conta um pouquinho da banda. Conta um pouquinho da banda pra gente. Conta um pouquinho da banda pra gente. Conta você, você não é? Tá coçando? Fora! Para que a guitarra tá gelado. Foquinha, por que o nome da banda chama Imagine Dragons? Por favor, Foquinha, fala. Eu queria saber da blogueirinha. Conta pra gente. O que que chama Imagine Dragons? Você tá passando o público. Você vai dar a palavra do diretor? Believer! Believer! Ei! 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 Believer! 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 Vai, Ana Clara. Believer. Eu sei que era Believer. Eu nem quero ser Believer. Não. Nunca fui fã de nada, eu sabia. Nenhum cantor. Na verdade, eu sou fã de Javan. Olha, não é fã de ninguém, você viu? Não, eu sou muito fã do Javan, muito. É. E de youtuber, assim, tirando de uma depressão que você não gosta? Quê? De youtuber, assim, que você gosta. Youtuber? Ah, eu gosto das meninas depois das onze. E assim, de... vai falando aí. E de... achei. Vamos falar de outra coisa, tá? Tá. Meninas! E meninos também, tuto pom, gente. Vamos agora para o quadro Retrospectiva! Ué, mas já não tava, mano. É. Mas já foi isso o programa inteiro, gente. Vocês estão acabando com o meu programa. Tá sendo obrigada, né? Vocês estão ganhando pra contato comigo mesmo, Edu. Mas tá melhor que a Lia Clark, não tá? Que saco. Tá bem melhor. A pessoa vem aqui, parece que não quer estar aqui. Eu vou falar por você. Então... Por mim não, Edu. Por mim não, tá? Por você. Eu acho assim, se você não quer vir aqui, você não é obrigada a vir. Que isso. Se for pra você sentar aqui e não desenvolver um assunto, você não venha. Para que a Ana Clara tá quase levantando. Isso. É isso. Para que a Ana Clara tá quase levantando aqui. Eu não assisti, eu não assisti. Não assistiu por quê? Eu tava trabalhando, Aminho. Ué, mas tá lá salvo. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Você vai ver no final do programa, tem uma surpresa. Eu espero que você venha preparado, tá? Porque não é porque a Ana Clara que não vai aparecer, não. Tá? Tá. Tá bom. Gente, eu quero saber... Será que a Julie tá bem? Eu também queria saber. Ela faleceu. Ela faleceu. Não voltou mais. Ela deve estar vendo no show, né? Que horror. Gente, vamos lá, ó. Ana Clara, o melhor show. Eu gostei da Anitta. Já perguntou isso. Da Pink e foi. Tá de novo, gente. Anitta e Pink. Meu couro dói, às vezes. Hein? Melhor show pra Foquinha. Mas de novo esse assunto? De novo! Não tem falta, blogueirinha. A Mulher Mais Gata, do Rock n'Reel. 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 A mais de todas. A mais de todas. A mais de todas. Ted. Não dá ideia. Eu gostei daquela que substituiu a Fergie. Eu não sei o nome dela. Mas é que eu não assisti muitos shows. Essa que nem eu sou. Eu assisti dois, três, mano. De menina. Eu achei ela mais bonita. Então quem? Eu não sei o nome dela. Aquela que... Você sabe o nome. Jessica. A Jessie J eu acho bonita também. Não, outra. O nome da vocalista dos Black Eyed Peas é Jessica. A Jessie J. Ele não tá ouvindo. A Jessie J. Ele não tá ouvindo. Ela seливou.